Começa o jogo, Asguedes vai brigar por ela, a bola vem pro Maurício, tentou tocar na área, olha o Inter, o chute! Gol do Inter! Alemão honra a camisa número 37, com um minuto de jogo na... Olha o Wanderson, ó, é perigoso, bateu o Wanderson, a bola foi desviada e foi pela linha de fundo, é escanteio pra equipe do Internacional, tá aí o Wanderson ali pra você, o Carlos de Pena, vai... Edema na coxa esquerda e do Piton, que também tá fora. Olha o cruzamento do Fagner, pediram um toque lá, o Ramiro na hora de tocar pediu um toque do Mercado de Mão. Jogadores do Corinthians reclamam, a torcida reclamam. Quanto o braço, o Mosquita quer jogar de ensaiada, levantamento pra área, Gil de cabeça, o desvio! Gol do Corinthians! Balbuena honra a camisa número 31, Gil toca ali cabeça, Roger Guedes, bateu o Roger Guedes, o Daniel Nargol! Gol do Corinthians! E o Urielberto honra a camisa número 9, que frangaço do Daniel, o chute nem foi tão forte assim, ele foi pra bola, olha de novo, ó que... Lá vai o Roger Guedes, bateu, pega o Daniel, grande defesa do goleiro do Inter, tira de qualquer maneira a zaga do Inter, bota a bola lá pra frente. A bola fica com o Gil. Esse aí é o Fábio Santos, bela batida do Roger Guedes, já fala aí sobre a coruja, olha o Gustavo Mosquito, show! Aqui pelo lado esquerdo. Veio o Wanderson, Fausto vai pra cima dele, eu achei que o Fausto, não, o Fagner, eu achei que o Fagner fez a falta, hein? Vamos ver o que o árbitro interpretou, mas pra mim o Fagner só foi no jogador, hein? Muita falta, né? Não é que foi falta, foi... Carlos de Pena pro Alemão, grande fita do Alemão, ele raspou o taque na hora de chutar! Pegou mal na pena ali de fundo, olha o toque pra trás, ninguém chegou pra bater! Ninguém chegou pra bater exatamente porque o Urielberto tava caído. Bola pro Maurício, bateu na trave! A bola aí na volta, o Wanderson tocou pro Carlos de Pena pra fora! O Inter perde o gol, primeiro o Maurício mandou na trave, olha o que que fez o Fausto, tentou sair, fez o corte, o Mosquito tocou pro Roger Guedes, dominou, bateu, tira a marcação, o Busto chega lá! Impressionante o gol que perde! O árbitro autoriza, o Alemão toca a bola pra trás, começa! Veio o Internacional pelo lado da esquerda, olha o cruzamento, a bola bateu no Gil, Alan Patrick! O chute, a bola vai à esquerda do Cássio! Ele pegou de primeira, assustou demais o time do Corinthians, olha de novo, ó! O toque por dentro, tirou mal o Gil, Alan Patrick bateu na equipe do Inter, olha o toque por dentro, Alan Patrick! Tocou pro Maurício, divide com ele, o jogador do Corinthians! Bota a bola pra fora, olha de novo, ó! O toque por dentro, Alan Patrick vai ficar muito bom! Veio o Bussos, olha a entrada, cruzamento, chute! A bola fica no meio da marcação do Corinthians, pediram um toque de mão lá, hein! O Gabriel pediu um toque de mão! Vem a bola no meio pra Alan Patrick, olha o chute, golaço! Gol! Do Internacional! Alan Patrick honra a camisa número 10! Ele dominou! Na entrada da área! Ixi, chutou com... O toque pro Alemão, entrou o Alemão, dominou, bateu! Cássio! A bola desviou, o Cássio deu um tapinha nela pra botar pra escanteio! Quase que a bola do Inter... Realmente! Olha o Edenilson, cruzamento pra área! O chute do Pedro Henrique pra fora! O Roger Guedes, na hora de dividir, pediu uma falta!